Fala aí galera, beleza? Platinela de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite, capítulo 3, temporada 4, tarefas da temporada, semana 1. A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, compre o item da Pantera, do Panqueco ou do Fiador. Eu vou mostrar a localização dos três personagens, caso alguém vá até um local e não esteja mais o personagem, algum invertebrado matou, é o NPC, e aí você não consegue completar a missão, beleza? Então eu vou começar aqui pelo Fiador, acho que todo mundo já sabe onde é que ele está, ele está em cima da seguradora não esquenta, dentro do escritório. Então aqui é bem simples, você vai falar com ele e vai comprar o item dele. Se ele estiver aqui, como é o caso, você vai concluir a tarefa já falando com o Fiador, beleza? Se você vir aqui até o Fiador e ele não estiver, você vai vir no balão, sobe aqui em cima do telhado, pega o balão e vá até o Panqueco. O Panqueco, para quem não sabe, ele fica ali em bobinas rochosas, beleza? É bem tranquilo, está tudo próximo um do outro ali na verdade, né? Bobinas rochosas, é aqui que você vai encontrar o Panqueco. Fala com o Panqueco, se for o caso, compra um item. Aqui você vai catar um carro, aqui tem vários carros. E vai em direção ao posto que tem aqui próximo, beleza? Esse aí são, na verdade, opa, o posto que tem aqui próximo, você vai encontrar a NPC Pantera. Beleza, pessoal? Esse aí são as três localizações que você vai encontrar os NPCs da tarefa da semana 1. Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho